Você viu aí o ministro Paulo Guedes comentar a queda dos juros. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, reduziu a taxa básica de juros da economia brasileira para 2%, conforme a gente pode ver aqui. É menor da história. A decisão de cortar 0,25 ponto percentual da Selic foi unânime. O nono corte seguido correspondeu à expectativa do mercado e está relacionado a uma menor inflação e as preocupações com os efeitos da pandemia.